Põe a semente na terra, não será em vão Não te preocupe, a colheita plantas para o irmão Põe a semente na terra, não será em vão Não te preocupe, a colheita plantas para o irmão O Senhor esteja com vós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes Ele disse a seus servidores É João Batista que ressuscitou dos mortos E por isso, os poderes miraculosos atuam nele De fato, Herodes tinha mandado prender João Amarrá-lo e colocá-lo na prisão por causa de Herodes A mulher de Herodes, a mulher de seu irmão Felipe Pois, João tinha dito a Herodes Não te é permitido tê-la como esposa Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo Que eu considerava um profeta Por ocasião do aniversário de Herodes A filha de Herodes dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes Que ele prometeu como juramento Dar a ela tudo o que pedisse Instigada pela mãe, ela disse Dá-me aqui num prato A cabeça de João Batista O rei ficou triste, mas por causa do juramento diante dos convidados Ordenou que atendessem o pedido dela E mandou cortar a cabeça de João no cárcere Depois, a cabeça foi trazida num prato Entregue a moça E esta a levou para sua mãe Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram Depois, foram contar tudo a Jesus Palavra da Salvação Querida comunidade Santa Paula Frascinete Queridos irmãos, irmãs que nos acompanham Através do Facebook A vida de cada um de nós Deve ser iluminada E conduzida pela verdade A vida iluminada pela verdade A vida iluminada pela verdade Ameaça Quem está na sombra Da desonestidade Ameaça Ameaça Quem está na sombra Da corrupção E da falsedade E este Reage Violentamente Diante da verdade Em nome da defesa Dos interesses E prazeres individuais Toda vez Toda vez Que os cristãos Se arriscarem Para adentrar-se Nos territórios Obscuros Eles vão pagar o preço Com sua própria vida Como João Batista Toda vez que a igreja Abre a boca Abre a boca Pela Injustiça Contra a injustiça Contra a desonestidade Contra a corrupção Contra a exploração Do ser humano A igreja Será Perseguida E ser perseguido Incomoda Ser perseguido Desestabiliza Por isso Lamentavelmente Existem muitas bocas Fechadas Que não diz Nenhuma palavra Contra a injustiça Contra a corrupção Contra a desonestidade Contra a exploração Do ser humano Existem muitas bocas Caladas Diante Do extermínio De indígenas Do dematamento Da Amazônia Por quê? Porque se sabe Que se se abre a boca Terá uma perseguição A igreja Será perseguida Mas Dar a vida Dar a vida É a única maneira De dar vida Não existe Outra forma De dar vida A não ser Dando vida Dando a própria vida Para que outros Tenham vida Ser Verdadeira Igreja de Cristo Não dá Para parar De sofrer Enquanto Ela viver Seu verdadeiro Martírio Nossa igreja É uma igreja De mártires De homens E de mulheres Corajosos Em nome Da verdade Tentaram Rendir Tentaram Seduzir Aqueles que estavam Na mentira Nosso Nosso profundo Testimunho De valores Somos Evangelhos É a palavra De Deus Que nos Agita É a palavra De Deus Que nos incomoda É a palavra De Deus Que nos inquieta Para não Ficarmos De braços Cruzados A verdadeira A verdadeira Igreja de Cristo É a igreja Dos mártires Da caminhada A verdadeira Igreja de Cristo É a igreja Dos mártires Da caminhada E não Dos cantores Famosos Que fazem Shows Para divertir A plateia A verdadeira A verdadeira Igreja de Cristo É a igreja Das testemunhas De Cristo Jesus Meus queridos Irmãos Nos diz Que devemos Ser luz Sal E fermento Neste mundo Isto significa Ser profetas Ser cristãos E estar disposto A tudo O cristão Não pode Somente Estar disposto A algumas coisas E outras não O verdadeiro Cristão Está disposto A tudo Profetas Profetas Escutem bem Os queridos Irmãos E minhas queridas Irmãs Profetas Somos Que interpretam Interpretam E vivem As realidades Deste mundo A partir Da perspectiva De Deus Profetas Somos Que vivem As realidades Deste mundo Deste mundo A partir Da perspectiva De Deus E denunciam E denunciam Tudo quanto há Injusto Desonesto Nesta realidade Os profetas Não podemos Vê-los Somente No passado Devemos Ser profetas Hoje Assumir Assumir Essa missão Que nós temos Desde que fomos Batizados Somos profetas Sacerdotes E reis Só que eu sei Que muitas vezes Quando a verdade A verdade Incomoda E é melhor Ficar calado O profeta Verdadeiro Não pode Ser omisso Diante Da realidade Que está ali Crua E nua E ser profeta Ser denunciador Não significa Não significa Que você É Me vou dizer assim Né De esquerda Porque parece Que somente Os de esquerda São aqueles Que levam A contrária O cristão Não leva A contrária O cristão Se coloca Contra As injustiças Contra A desonestidade Que há Em cada Realidade Por isso Que quando Os bispos E quando Padres Falam Já são Chamados Ou de Terroristas Ou de Esquerdas Porque não Entendem Que cada Batizado É Profeta Deve Anunciar E denunciar Tudo aquilo Que há de ruim Na realidade O cristão Verdadeiro O cristão Profeta Ele faz Tudo isso Não para Iluminar Eliminar Os pecadores E sim O pecado Porque o próprio Deus Ama O pecador E odeia O pecado É pecado Que está acontecendo Hoje No Brasil É pecado Que está acontecendo No meio No meio De tantos Brasileiros E brasileiras Que estão Nas UTIs Procurando Salvar Sua vida Ou na fila Esperando Entrar Numa UTI Enquanto Muitos Estão Desviando O dinheiro Isto é injusto É injusto Ver Como não existe Terra Para Sepultar Os Nossos Falecidos Onde Tem que Tirar Mortos Dos Túmulos Para Colocar Novos Corpos Isto é Injusto Mas Ninguém Fala Nada E se Fala Fala Calado Isto É um Pecado É um Pecado Bom Não vou falar De tantos Pecados Que se Cometem Não é Mas você Pode mesmo Perceber A injustiça Que se Comete Contra o Povo Pobre Por causa De tantos Governos Né Deus Não quer A morte Do pecador Mas Que Viva Que se Converta Que bom Seria Se Os Governantes Mudassem De vida Mudassem De pensamento Se Convertessem Amassem Mais o Povo No lugar De Se Auto Amar Defendessem O Povo Assim Como Eles Se Autos Se Defendem Meus Queridos O Ser Humano É Assim Somos Assim Não Podemos Esconder A Nossa Fragilidade Geralmente Nós Não Gostamos De escutar Críticas Nós Não Gostamos De escutar Críticas Que Nos Recordam O Lado Escuro Da Nossa Vida Mas Todo mundo Tem O Lado Escuro Nem Tudo É Claro Ou seja Temos Coisas Ocultas Sempre Temos Temos Dificuldades Para Escutar Um Profeta Eu Sei Meus Queridos Que O Profeta Não É Somente Um Opositor Do Governo Atual Cuidado Porque Estaríamos Correndo Um Perigo Não O Profeta Não É Somente Aquele Que Se Coloca Contra O Governo Atual Opositor Não O Profeta É Aquele Que Se Coloca Em Oposição De Toda Injustiça De Toda Corrupção E Para Você De Contar Seja Em Qualquer Dos Governos Por Isso Que Existem Muitos Muitos Seres Humanos Que Não Entendem Isto E Que Bom Seria Se Entendesse Também A Propria Igreja Ela é Criticada Porque Ela tem Seu Lado Escuro Temos Que Aceitar Não Podemos Esconder O Dedo O Soco Com Um Dedo É Bonito É Bonito Ouvir Um Profeta Não É Bonito Eu Gosto Suas Palavras Continuam Conter A Verdade E A Verdade Nos Liberta A Mentira Não A Mentira Nos Engaiola A Mentira Nos Escurece A Verdade Nos Ilumina A Verdade Nos Liberta E Torna Nossa Vida Mais Leve Mais Tranquila Consciência Tranquila Nosso Sonho Nosso Sonho Mais Sadio Mesmo Que Alguém Pretenda Matar Eliminar O Profeta Nas Suas Palavras Continúan Incomodar Continúan Rezoar Na Conciência Como Aconteceu Con Herodes Viu Jesus E Pensou Imediatamente É João Batista Ou seja A Voz De João Batista Estava Remoendo A Mente De Herodes Viver Na Verdade Ou De Acordo Com A Verdade Com A Justiça Com Honestidade É Viver Na Sinceridade E É Viver Com Seriedade O Senhor Jesus Queridos Irmãos E Irmãs Que Nos Escutam Que Nos Acompanham O Senhor Jesus Nos Reúne Em torno De Ele Nas Nossas Celebrações Eucarísticas Para Celebrar Algunos Ritos Mas Sobretudo Para Renovarmos A Alianza De Amor Alianza Con A Verdade Para Voltarmos A Fazer Nosso Compromiso De Viver E Proclamar Seu Evangelho E Construir Aqui Agora Um Reino De Amor De Fraternidade Mais Uma Vez Mais Uma Vez Herodes Ovia Com Agrado João Batista Mais Uma Vez Herodes Não Obedecia João Batista Seu Coração Estava Dividido Herodes Ovia João Batista Que Despertava Sua Consciência Mas Ao Mesmo Tempo Herodes Ovia Herodia De Sua Amante E Se Embriagava Em Paixão Por Ela Herodes Estava Entre Na Incruciliadas Da Lucidez E Da Paixão Cega Entre O Prazer Da Morte Prazer Mortar E A Paz Da Consciência Entre A Verdade E A Vontade De Agradar Mesmo Pisando Sobre A Verdade Sejamos Capaz De 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 Ser Profetas Dentro De Casa Mas Denunciar Com Jeitinho Para Ganhar A Vida Nunca Para Perder A Vida Não Quando Você Denuncia O Mal Você Quer Que O mal Desapareça E Prevaleça O bem E a Vida É Boa A Vida É Boa Porque Foi Feita A Imagem E Semelhança De Deus Que O Senhor Dê Essa Graça De Sermos Hoje E Sempre Profetas Profetas Da Alegria Profetas Da Esperança Profetas Do Amor Lobado Seja O Nosso Senhor Jesus Cristo Pra Sente Senhor Põe a semente na terra, não será em vão Não te preocupe a colheita plantas para o irmão Põe a semente na terra, não será em vão Não te preocupe, a colheita plantas para o irmão